Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar da Luminária LED Espeto de Jardim COBE 7 watts. Seu ambiente não será mais o mesmo após a instalação dos espetos de jardim COBE. Os espetos possuem diversos modelos de cores como branco frio 6500K, branco quente 3000K e verde com potências de 3, 5 e 7 watts. Eles vêm com um ótimo acabamento em alumínio. É um produto bivolt, onde você pode estar usando tanto nos 110 e 220 volts. Além disso, ele também possui grau de proteção e B65, que protege contra a chuva. São de fácil instalação e vêm com todos os itens necessários. É indicado o uso em áreas externas para realçar a beleza do seu jardim, iluminando árvores, arbustos, flores e caminhos. E vale lembrar também que com sua tecnologia LED, os espetos de jardim COBE poderá economizar até 80% em sua conta de luz, se comparado a outras tecnologias como as incandescentes e florescentes. Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!